O dinheiro que eu tanto precisava chegou como uma luva, foi assim uma benção. De onde chegou? Chegou do aparente nada, apareceu, apareceu para pagar as contas para tudo que precisava, assim do aparente nada, mas com toda certeza a sabedoria do universo enviou para mim, porque eu estou sintonizado no bom, no bem, no belo, no positivo, no firme, no forte e tudo que é bom. Então vamos fazer a simpatia? Você vai arrumar um par de luvas, pode ser qualquer cor. Vai colocar uma moedinha de qualquer valor em cada dedo e uma notinha de cem dentro de cada mãozinha. Pode ser as notinhas de brincadeira das criancinhas. As moedas também vão ficar dentro de cada dedinho. E aí você vai falar as palavras mágicas, né? Porque o que importa muito é esta força que você coloca de dentro, da sua convicção, da sua fé inabalável. Tudo que a gente faz com fé, não apenas as simpatias. Com convicção o resultado é positivo. Você vai colocar cada moedinha dentro dos dedinhos e vai falar Dinheiro já chegou para mim, na hora certa, na quantidade que eu necessitava. Muito obrigada, universo. Dinheiro já chegou para mim, na quantidade que eu preciso, na hora certa. Muito obrigada, universo. E vai colocando, vai colocando as moedinhas e falando. E aí você vai deixar por sete dias. Depois de sete dias, você pode retirar as moedinhas e pode deixá-las circular. Isto é, pode comprar com elas, adquirir outras. E se você quiser, você pode novamente repetir a simpatia, sempre que você precisar. É uma maravilha. As notinhas de brincadeira, você vai deixá-las aí, dentro da luva. Por quê? Porque é bom, porque é importante. Dinheiro na mão, né? Está simbolizando todas as vezes que passa perto da luva, dinheiro, nas minhas mãos, com facilidade. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigada.